Oi galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Já estamos em Copacabana, Rio de Janeiro, local em que vai ser a concentração do Atlético para o Campeonato Brasileiro, partida contra o Vasco. Na próxima segunda-feira, chegamos antes, né? Viemos direto de Kodaba pra cá, bora curtir o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Bora lá então, ó, deixa até aqui, ó, colocar pra vocês verem, ó, luz com o Fusco, estamos na praia de Copacabana, calor danado por aqui, mas uma notícia que não é nem um pouco boa pro torcedor do Atlético. Volante Fernandinho realmente teve uma lesão detectada no adultor após a partida contra o Belgrano. A gente até falava que a princípio não preocupava, né? Inicialmente, muitos imaginavam que realmente não era nada grave, mas sim, gente, é uma lesão no músculo adutor de uma das coxas, né? O Fernandinho acabou sentindo e um detalhe que acaba fazendo com que a lesão seja um pouquinho mais grave é porque ela foi de impacto, né? Ela foi de choque, não foi uma lesão do atleta sozinha, sim uma lesão de choque durante o jogo e Fernandinho está fora de combate pelas próximas partidas na temporada de 2024. Ele continua ainda fazendo exames, tá? A tendência é que essa lesão seja detectada ali entre grau 2 e grau 3, tá? Depende muito do organismo do atleta um retorno, né? Mas geralmente esse tipo de lesão é de um mês e meio a dois meses pra volta. Depende muito, como eu falei pra vocês, do atleta. Fernandinho é um atleta extremamente exemplar, tem, né? É todo um porte físico diferenciado, mas também já tem seus 39 anos e já iniciou tratamento no CT do Cajú. De qualquer maneira, o Fernandinho já deveria ficar de fora desse jogo de segunda, né? Contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro porque se imaginava usar o Fernandinho na Copa do Brasil quinta-feira, mas agora é nenhuma coisa nem outra, tá? E no jogo de ida contra o Racing pelo Campeonato aí pela Copa Sul-Americana ele já estaria fora que está suspenso assim também como Esquivel, né? Mas realmente está fora de combate o Fernandinho em razão dessa lesão. Como eu falei pra vocês, Fernandinho já iniciou o tratamento no CT do Cajú e agora é tempo de recuperação pro, né, craque do time, um dos capitães da equipe, uma das lideranças do Atlético, 39 anos, Fernandinho, né, que tem aí, ele mesmo disse, né, muita lenha pra queimar ainda, mas realmente vai ser um período de pausa pro Fernandinho pra tratamento dessa lesão no adutor, beleza, gente? Então ele é sim desfalque pro Martim Varini e pras próximas partidas, tá? Ele enquanto atleticano treinou hoje pela manhã no CT do Cajú, eu já tô aqui no Rio de Janeiro, o Atlético só vem amanhã pra cá. E optou, né, até justamente em dividir as viagens, não vai ficar direto aqui no Rio de Janeiro não, tá? Até muito provavelmente pra um atleta ou outro amanhã não precisa vir, vai ser poupado desse jogo contra a equipe do Vasco no Brasileiro e Copa do Brasil na quinta-feira, aí é outro papo. Beleza, gente? A notícia não é das boas, né, mas a gente tem que tá aqui sempre pra trazer pra vocês, tá bom? Bora curtir o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, a gente tá aqui no sabadão, né, sem descansar, acabamos de chegar de viagem, já chegamos aqui gravando pra vocês a informação e seguimos aqui sempre de plantão em busca das informações do furacão. Se vocês me permitem, agora eu vou dar uma descansadinha, mais ou menos, que a gente continua sempre de plantão trabalhando 24 horas por dia, tá bom? Beijo, gente! Obrigada pela companhia aqui e a gente vai seguir aí sempre, né, apurando as informações, principalmente essa questão da lesão do Fernandinho. Tchau!